E fala galera que tá falando aqui é o Netão, mano, sejam todos muito bem-vindos a mais vídeos no canal E hoje, galera, estamos aqui, mano, com mais uma gameplay no canal, mano, que é de GTA San Andreas, mano Eu já ia falar GTA 5, olha as ideias É de GTA San Andreas, mas Netão, o que você tá fazendo em GTA San Andreas? Offline ainda? Beleza, né, se fosse online até aqui, né Mas é o seguinte, galera, eu... Eu tentei abaixar alguns GTAs para PC leve, mas meu PC não é leve, tá? Eu só andei tentando baixar mesmo e, mano, todos os vídeos que eu via, mano, o molecada reclamava Ah, GTA não tá pegando, ah, GTA não tá pegando, não funciona Aí, mano, é o seguinte, é... Eu tô mexendo nesse GTA desde ontem, por isso que não saiu vídeo ontem no canal, tá? Eu tô mexendo nesse GTA para poder dar alguma disponibilidade para alguns que procuram GTA online no canal, tá? Porque eu gosto de ajudar as pessoas E daqui é um GTA para PC Aquele PC médio e nem fraco, entendeu? Aquele PC que não é médio, mas também não é fraco É esses intermediários aí, beleza? Aquele PC fraco, só que também naquele PC médio É fraco e nem médio Eu acho que você tá entendendo mais ou menos É aquele razoávelzinho, beleza? E eu tô criando esse GTA, mano, vocês podem ver que já tem algumas coisas aqui Cara, eu tô o dia inteiro sem gravar, ninguém manda mensagem pra mim, é engraçado, né, velho? Vocês podem ver que já tem, eu coloquei umas árvores, lógico, galera, tudo eu tô analisando, tá? Eu tô colocando algumas coisas Eu tô sem minha placa de vídeo, tá? Eu tirei minha placa de vídeo pra poder fazer esses mods Pra mim colocar, pra o Guri falar Ah, meu PC não tem placa de vídeo, não vai rodar, tá? Eu tô sem placa de vídeo, mano A placa de vídeo mesmo seria se tivesse uma NBA série aí E a placa de vídeo ia entrar em ação, beleza? E até então eu coloquei minha placa de vídeo antes de eu começar a editar, né? Mas eu já tirei ela Antes de eu começar a editar, eu colocava a mão na placa de vídeo Jogando vários minutos, vários minutos mesmo E não esquentava minha placa de vídeo, entendeu? Então eu tirei ela, velho, não tá sendo usada Eu tirei ela Mas eu tava ligada mesmo Eu tenho bastante carro brasileiro Eu vou dar uma volta aqui pra vocês verem Lembrando, esse G... Não, não, entra no meu clássico O carro tá muito... Poxa, ideia Galera, esse GTA ainda não vou disponibil... Ah, achei que sentar no outro carro ainda Esse GTA eu não tô disponibilizando ainda pra download, tá? Eu tô mexendo nele ainda É... Eu vou instalar mais mods, tá? Mods fracos Você pode ver que deu uma caída de FPS Mas é por causa dos carros, tá? Eu vou mudar esses carros Mas esse carro não vai continuar aqui Eu vou pegar outros carros, tá? Leve, tá? É... O motivo de cair um pouco de FPS aqui É por causa dos carros Os carros não tá muito bem otimizados Então eu tô procurando outros carros já Eu já tô mexendo tudinho Porque... Ah, Neto... É... Tem um som no porta-malas O bagulho é doido mesmo É... Netão, por que você tá querendo fazer isso? Galera, eu tô querendo ajudar os carros aqui Que tem PC fraco, né? Naqueles PC médio E não é médio Mas também não é fraco Porque... Os caras tá... O que que tá acontecendo? Você... Ah, eu vou tomar... Tomar... É... Direitos autorais É... Porque o... Os... Os... GTA que eu andei baixando Pra PC fraco Tá? Que não é pra PC fraco, galera É caô que lá, mano Eu vou pesquisar no YouTube GTA pra PC fraco Mas, mano É só GTA chique, velho Não é pra PC fraco Os caras só tá só pra... Entendeu? Só pra caroçar, mano Eu tô... Tô aqui com feldade, mano Eu vou ser fiel, tá ligado? Tô falando aqui GTA vai ser pra PC fraco Como que vocês podem ver Tá dando alguns lags Por causa dos carros, tá? Por causa dos carros E... Vocês podem ver que de longe Os carros tão mal otimizados Eles não tão renderizando rápido Entendeu? Eu instalei um outro pack, tá? Que... Eu tinha instalado outro pack E tava... Beleza, mano Só que daí eu resolvi trocar de pack E aconteceu tudo isso aqui, né? Tá acontecendo tudo isso aqui Então fica tranquilo, galera Quando eu lançar Esse GTA pra download Não vai ter nenhum... Assim... Nenhuma caída de frames e tal Eu vou tentar tirar Talvez vai ter um pouquinho Mas nada que incomode, tá? Eu incomodo Bastante com queda de frames Então provavelmente Eu vou tá... Eu vou... Não vai ter tanta queda Porque eu me incomodo bastante, tá? Tem bastante bugs, né? Aqui com umas delas, né? O carro freia sozinho Esse aqui eu vou ter que lançar o mod Sei lá, mano Eu já fiz uns cursos de... De algoritmos e tal Então eu manjo um pouquinho Esse daqui Esse daqui tem que lançar um mod, mano Lançar um Cléo aqui Já era, mano O carro freia sozinho Engraçado, tá ligado? É muito legal E... Eu vou tá disponibilizando esse... Esse GTA pra download Pra rapazada que curte o GTA, mano GTA Santos, tá ligado? E se... Pra você não perder, mano Data de lançamento desse... Não vai ter data, tá? Eu só falei pra eu falar, mano Sai daqui O dia do lançamento, mano Escreve-se no canal, mano Pra você ficar esperto e tal Esses asfalto aqui, galera Eu não sei se eu vou deixar ele também, tá? Eu vou tirar o carro Eu vou tirar os carros primeiro Eu vou deixar o original E vou ver se o asfalto Não tá lagando, tá? É que os carros também, galera O carro laga bastante Então, galera Eu vou mostrar agora Chega de falar, mano Acho que eu tô falando demais Eu vou mostrar o que eu já fiz aqui, mano Eu já instalei o mod de som, né? Que é o MDPM Que ele vai ligar o som Mas, meu Deus do céu Eu tenho que já baixar Porque não dá pra mim, né? Se não, eu vou acabar tomando direitos autorais E esse vídeo pode ser bloqueado Aí, né? Aí você aperta o tab O O aumenta Aperta o L Ele abaixa e tal Aperta o tab M Ele muda de música Tá, galera Eu vou abaixar isso aqui Porque se não vai dar pra mim Eu não vou conseguir Vai acabar sendo bloqueado Esse vídeo aqui E você não vai poder ver Eu instalei isso Nossa Oh, esse Eu tenho que lançar o mod logo Pra parar de frear Essa porcaria, mano E... Eu instalei Alô Alô Como é que eu vou falar pra vocês? É... Como é que é o nome? É a oficina lá Que você mexe no carro e tal Você troca as rodas Essa aqui, tá? É a Tuning Mode Isso A oficina Tuning Mode Tá? Eu tô mexendo nela ainda Ela tá com alguns bugs ainda Então eu tô tentando descobrir O que que tá fazendo Ela tem alguns bugs, tá? Aqui é muito simples de mexer No dia do lançamento do GTA Eu vou estar No lançamento assim Do GTA Brasil Pra parecer fraco e médio Nem isso, tá? Eu vou estar explicando certinho Os comandos Mas que algum de vocês Já deve saber, tá? Você aperta Y Você entra no negócio Aqui você... É complicado de mexer Nisso aqui ainda, mano Que eu tô aprendendo, tá ligado? Mano, tem outras coisas Da hora, mano Você pode montar Outras coisas Você pode colocar uma turbina E tal Você pode colocar um somzão Você pode montar seu som, mano Tem umas caixas pra você montar Da hora aqui, ó Essas caixas Essas caixas Daqui é aquelas caixas Que fica deitado dentro do carro E fica... Eles dão quatro subzão, tá ligado? Com a corneta Tem corneta separada aí Tem uns bancos recaram aí, ó Pra vocês verem, ó Recarão Tá ao contrário aí Mas a hora que você instala lá Fica normal Tem uns falantes aí, mano Ó, esse aqui é um... Tem que virar ele pra lá Pra poder ver Pioneer Se eu rodar ele também Esse aqui tá bugado Esse aqui é do mod Não tem como Eu não consegui tirar Eu não consegui achar ele Esse daqui é pra aquela caixa Que tinha um sharkzinho no meio Que é essa daqui, ó Essa daqui, ó Vai um falante aqui E outro ali Beleza? Mano, tem muitos mods lá A hora, mano Precisa modificar uns módulos, mano Ó Mano É só coisa louca, velho É só coisa louca Ó o tapetão Dispensão a ar Se você quiser colocar no seu carro, mano Você pode tá aumentando Você pode tá mexendo em tudo, mano Tá ligado? Você pode colocar uma roda até então Eu acho que eu vou colocar uma roda Pra vocês verem aqui, ó Dá muito trabalho colocar uma roda Mas vamos ver Não tem? Colocar essa douradona aqui, ó Vou ter que sair daqui Tem que entrar aqui, ó Tem portas, rodas e Y Aperta Y Vai ser essa roda Aperta Y de novo Aqui você mexe nela tudinho Então aqui você apertar o S E o Shift Então aí você vai mexer Com seus lindos dedinhos No teclado numérico aqui Aqui embaixo Bem aqui no cantinho Eu não sei que lado Que vai tá minha câmera Mas tem uns números Aqui embaixo Bem aqui embaixo Não é esse monte de X Não, Z aqui Aqui embaixo Tem número tudo zerado ali Só o S e Y Que não tá Então é o seguinte Você apertar o S E o Shift E vai apertar o Deixa eu ver aqui Qual que eu vou apertar É... Beleza É... Vai apertar o 9 Por exemplo Você vai ficar cuidando aqui, ó 800 Tá aumentando lá Você tá vendo, ó Coloca uma roda pequena, mano Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu tabelar agora ali Tá 1224 Tá aqui no canto, galera, ó Você tá vendo os números passando Aí, ó 24 Certinho Porque senão se você não... Se... Porque você não tem como Crescer a roda fixa Assim, crescer ela lá Cresce você deformando ela De pouquinho em pouquinho Tá ligado? Então por isso que tem Esses números aqui embaixo Esses monte de negócio aqui embaixo Beleza? É... Isso aqui Vamos deixar original Aí você sempre Quando você quiser Mexer devagarzinho Merda Sempre quando você quiser Mexer devagarinho Devagar Você aperta o TAB Tá? Porque daí você aperta o TAB E mexe Porque ele vai bem devagarinho mesmo Tá? Então a roda tá F Eu não sei no que que eu mexi Deixa eu puxar a roda pra fora A roda parece que tá Boa, mano Deixa eu diminuir um pouco A largura dela Pra diminuir a largura É S E a setinha aqui Pro lado esquerdo e direito Tá? Pro lado direito Apertando vai diminuir Né? Como é um opalão, né? Eu vou trazer pra cá Centralizar mais E vou crescer a roda Porque o opal Costuma ter um pneu De fábrica Um pouco Mais Mais largão, né? Galera Vocês talvez Ah, eu não tô entendendo O que eu tô falando Mas galera É só vocês praticarem, tá? É só vocês praticarem Não é nada difícil, galera Não é difícil Eu fiquei aqui pra me prender Mexer nesse tuning mod aqui Fiquei umas duas horas mexendo, mano Da par da tarde Eu tô instalando vários mods Toda hora dá erro, mano Esse GTA E eu tenho que desinstalar mod Tem que instalar mod Tem que excluir o GTA E montar de novo Por isso que muita gente Não quer perder tempo De ficar modificando o GTA Por causa da dor de cabeça que é Então Eu tô fazendo esse trabalho Pra vocês aí, mano Eu tô ajudando Lógico que tem um DG Gameplays aí Mas o DG Gameplays aí Ele tá montando um GTA mais top mesmo O foco dele agora Tá sendo aquele GTA Nossa O GTA que ele tá lançando, mano Tá muito da hora mesmo Mas já é GTA pra PC foda, né? Entendeu? Acho que nem o meu vai rodar O meu não é ruim, mas pode ser Só que Vamos só deixar um pouquinho Acho que aqui assim Tá bom, né, mano? Só pra não poder pegar Aí, galera O que você faz? Ah, eu deixei Tá bonito esse tamanho Talvez tá pulando Porque eu não centralizei direito Eu não foquei direito Mas tá ótimo Tudo bem Tá? É... Aperta Y Tá? Deixa eu dar mais Um conferido aqui Tá no meio certinho Do minholinho Aperta Y Tá? Aperta Y Aparecer Instalar essa peça Aperta Y de novo Em todas as rodas Tá? Porque Senão não dá certo E aperta Y de novo E aperta Y de novo Olha aí, mano Instalando as rodas No nosso palão Tá? Não ficou muito legal Apagar atrás Porque eu realmente Eu não reparo Eu deveria ter reparado Nisso, tá? É... Eu recomendo Quando for opala Assim, como opala Costuma ser um pouco Mais guardada A traseira Eu recomendo Você instalar Só nas duas dianteiras Depois você vai Pra parte de trás E regula Nas traseiras Certo? Porque ficou bugado Do jeito que vocês Estão vendo ali Beleza? E pra mim Desbugar Eu teria que apagar Todas as rodas E começar de novo Então Só tô mostrando Mais ou menos Como vai funcionar O nosso GTA Aí, ó As rodas Era dourada, né? É, ficou até que Ficou massa Ficou só comendo Lato ali Mas Um pouquinho Raspa mesmo Aí, galera Você diminui as rodas Ó, assim Pode ver que a roda Ficou pulando um pouquinho Por quê? Porque eu mexi Agora lembrou Onde eu mexi Foi na centralização De ângulo dela Assim, ó Aí ela fica um pouco Jogando Mas isso aí, galera Isso aí Vocês vão aprender Mano, não é fácil Mas você tem que ter paciência Pra mexer no turno de mod Beleza? Então, galera Esse é o GTA, mano Que eu vou estar trazendo Pra vocês aí Eu vou estar trazendo Novidades dele sim Eu vou tentar Vou tentar trazer Pelo menos Dois vídeos por semana Desse GTA Pra falar Ó, galera Tá assim, assim, assim Já melhorei isso Eu descobri que tava bugando Esse aceler de frame, tá? Eu acho Tenho certeza que é o Oscar Mal otimizado Pode ser o Asfalto também Que o Asfalto Não tava pra PC fraco Nada Mas nem sempre É pra PC fraco Os caras só colocam Só pra Ferrar logo o negócio Tá ligado? É, as árvores, ó Já deu uma cara de lag Já caiu Por falta de renderização Agora que eu vi isso Árvore não é Talvez o Asfalto Tá pesando um pouquinho Beleza? É, mas isso daí A gente vai melhorando, tá? Eu vou melhorar o bug Pra vocês Eu vou tirar tudo isso daqui E vou fazer isso daqui Ficar show de bola Pra você estar jogando, mano E só travou o GTA Ainda bem Travou o PC, né? Então, galera Esse foi o vídeo, mano Se você está ansioso Pra esse GTA, mano Deixa dicas também aí, mano Deixa dicas aí, tá? Pra não Ficar ocorrendo bugs e tal Ah, né? Então, tal programa Se eu for instalar Não sei Eu também não sei Que programas Que eu vou começar a instalar É, tal programas Bug e tal Esses negócios aí Que vocês entendem De GTA, beleza? E se você está Querendo, tá? Experimentar seu GTA Depois que eu terminar ele aqui E mandar pra download Mano, inscreva-se no canal, mano E deixa seu like, mano Pra fortalecer mesmo Pra dar mais ânimo Pra tá fazendo esse projeto Porque não é fácil, mano Não é fácil mesmo É muito difícil Tá mexendo com isso, beleza? As árvores é leve Realmente As árvores é super leve Não tem como falar Essa árvore aqui é feita Pra GTA leve mesmo É super leve Essas árvores É bonita Só que bem de pertinho Você vê que ela é feia Bem de perto Ela é bonita de longe Só, entendeu? Então é leve Não tem problema De caída de FPS Mas o que está caindo FPS É renderização de veículos Entendeu? É renderização de veículos Tá? Então vou ter que tirar Esse veículo Vou fazer isso mesmo agora É... Agora não Mas eu vou fazer isso Amanhã mesmo É... Ou hoje, né? Nesse vídeo Que está sendo postado É hoje Estou boa boiando aqui Porque eu estou gravando Um dia antes Pra eu postar no outro dia Aí eu fico amanhã Amanhã, entendeu? Então, desculpa aí Esse vídeo deve estar grande aí Mas é só pra dar uma animada Na galera Que tem um PCzinho Que não roda um GTA da hora Igual assim Mas que é um GTA da hora Só que bem fraquinho, tá ligado? Então eu estou montando Essas ideias pra vocês Tá? Eu vou dar uma dica O GTA que vocês estão baixando aí Nas internet Não está pegando Por causa dos NBA séries Tá? Eu testestudei tudinho Eu baixei um GTA De um cara, mano E não estava pegando Eu fui tirar o NBA séries dele Que estava instalado No modelo Arden E pegou Então, eu não vou mandar Esse GTA com NBA séries Vocês se viram Com o NBA séries Bem até então Para o GTA ficar bonitinho Não precisa de NBA séries Eu estava usando NBA séries Só que daí eu Hum... Tá, sabe? Hum... Não curti, tá ligado? NBA séries mesmo Tem que ser aquele NBA séries Filé mesmo Que dá aquele desfoque No fundo e tal Então eu vou começar Então eu vou começar a lançar Versões também De GTA San Andreas Versão 1 Versão 2 Versão 3 E até aí em diante, mano E essa é a primeira versão Vai ser para PC fraco, mano Beleza? E... O próximo GTA Aí já vai mudar um pouquinho Para o PC É um pouco Mediano já, entendeu? Vai tacar lá uma metadinha Para deixar o GTA Perfeito, beleza? E aqui é o GTA Zama Para aquela galera Que gosta de viajar Igual eu Pega um carrão Você no GTA Clica aqui no... Digita aqui MDPM E já começa a tocar Umas músicas foda hora E começa a viajar, tá ligado? É isso aí, mano Então fica com Deus, mano Até na próxima Valeu para quem deixou Seu like, mano Valeu pelo seu play E quem se inscreveu no canal Que não era inscrito Seja muito bem-vindo, beleza? Então fica com Deus, mano Até na próxima aí Fiquei design no canal, hein, mano Só o vídeo-chave Tá para vir aí, demorou? Falou!